Um barco, solto na ilha senhora Mãe terra, uma pausa tão pequenininha Um barco, morrendo o meio do caminho Tirando, derrubando a churidão Um barco, solto na ilha senhora Mãe terra, um barco, solto na ilha senhora Fimente, que a vida é o meu Mãe terra, um barco, solto na ilha senhora Mãe terra, uma pausa tão pequenininha Somos, vamos sempre no mesmo Fimente, que a vida é o meu Mãe terra, um barco, solto na ilha senhora Mãe terra, um barco, solto na ilha senhora